Oi rapaziada, tranquilo, aqui é o Baca falando, estou passando aqui para convidar todo mundo para participar do torneio Guarujá Kayak Fishing, um torneio de pesca esportiva, um torneio virtual, vai durar 9 meses, então tem tempo para todo mundo realizar sua pescaria e conseguir medir seus peixes, então estou passando aqui para convidar todo mundo, é um torneio muito legal, com incentivo ao pesque solte, aqui é o Fred Vernask da Família do Mar, e hoje eu estou aqui para falar para vocês que está rolando um torneio do Guarujá Kayak Fishing, uma galera muito maneira de São Paulo, que tem um intuito de preservação muito legal, de conscientização, então vale muito a pena você que quer participar de um torneio bacana, 100% pesque solte, sem fins lucrativos, só para unir a galera mesmo, fazer um torneio bem maneiro, vai ser água salgada e água doce, com bastante tempo para a galera poder participar e pegar seu peixe, e com bastante prêmio, bastante empresa participando, vai ser muito legal galera, então fica ligado, vai lá nas redes sociais do Guarujá Kayak Fishing e se informa melhor, valeu? Tamo junto! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que fala Renan Nakamura, e eu tenho um recado muito legal, principalmente para a galera que curte uma pescaria com caiaque, vai acontecer o primeiro Guarujá Kayak Fishing, um torneio aí para fazer a pesca crescer ainda mais, conscientizando a galera do pesque solte, e a família Nakamura apoia um projeto como esse né pessoal, então vamos lá, boa sorte que o projeto é legal mesmo, beleza? Peço que solte galera, valeu, um forte abraço!